Me ajudar o bebê, depois eu vou ter no meu pé Tô vendo o bebezinho, tu agora me comprou Atende o telefone, por favor Pronto, preparado e querendo, com Deus não comprou Sucesso da mala Vai, vai Tô a beijar do ele, iludir do ele E vai sair pra todo mundo, melhor que tu faz Tô naquele e eu vou mudar pro Maranhão Tô naquele e eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou tu conquistar meu coração E quem mandou tu conquistar meu coração E não precisa nada, você me atendeu Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua linda É toda a minha liga, a sua linda Amor Amor Aquele e eu vou correndo Amor Amor O que é que custa a você me dizer amor? Amor Amor Aquele e eu sou o amor Você me deu Eu nunca mais vou te Só que não me disser Amor Amor O que é que custa a você me deu Amor O que é que custa a você me deu É você É você Amor Amor Quem mandou chamada você me atendeu Eu não preciso nada, eu pra falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você Eu quero ouvir vocês, hein! Eu quero ouvir vocês, hein! Eu vou gravar meu DVD lá no CTN, que é um dos maiores espaços de evento de lá. E eu nunca subi no palco do CTN. Passou uma fase difícil por lá, e eu disse, só volto a São Paulo agora pra subir no palco do CTN. A partir de agora... E não custa nada você me atender, eu tô precisando falar com você. Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no seu celular, e pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua linda, é toda a minha liga, sua velhina. Amor, o que é que custa você me dizer amor? Amor, aquele seu amor, seu bebê. Eu nunca mais gostei, só que tá querendo o seu celular, eu tô precisando falar com você. Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no seu celular, e pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua linda, eu tô precisando falar com você. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua linda, eu tô precisando falar com você. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua linda, eu tô precisando falar com você. Perdoa, amor, se atrapalhei a sua linda, eu tô precisando falar com você. Oh, São Paulo diferente!